As obras que eu faço dão testemunho de mim, pois mostram que o Pai me enviou. Bem-vindo ao nosso programa Minuto Família deste dia. Estamos no tempo da quaresma, fazendo um grande retiro espiritual. O pior que pode acontecer em nossa vida é carecermos de um ponto de referência. Para Jesus, só há um horizonte na vida, é o agir original e criativo do Pai. Jesus deixa transparecer em sua vida o modo de atuar do Pai. Não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, disse Jesus. O Deus de Jesus continua reconstruindo cada ser humano por meio de sua misericórdia. Não somos fruto do nosso esforço, mas do carinho e da ternura de Deus. Que vai nos modelando a cada dia, e Deus vai nos modelando. Não somos fruto do nosso esforço, mas é Deus quem nos chama, é Deus quem nos criou para o bem, para o amor. Somente nossas obras, em favor da vida, poderão revelar a nossa identidade. Por meio do trabalho, vamos estabelecendo relações com os outros. Vamos criando laços sociais de colaboração, de solidariedade. Laços que estão em consonância com os valores do Evangelho. Tudo aquilo que estamos fazendo, deve estar sempre em consonância com os valores do Evangelho, para de fato, sermos felizes. E que possamos transformar as nossas ações, em ações que agradem o coração de Deus. E também nos edifiquem, para que as nossas obras agradem a Deus. E Jesus nos ensina a ter obras misericordiosas. Ele nos ajuda a ter obras que perdoam, obras que fazem o bem. Porque é essas obras que um dia nos salvará, nos levará à vida eterna. Reze com a sua família, diante disso, reflita no dia de hoje. Faça o seu retiro, dialogue e responda a pergunta. Será que as nossas ações estão falando de Cristo? Será que as nossas ações estão falando de Cristo? Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.